apressada, mas eu preciso da sua ajuda. Era pra botar pra funcionar lá, ela queria passar um filme lá pros alunos e ela tava apanhando lá das ferramentas. E eu também não sabia. E eu fui assim mesmo, né? Aí quando eu cheguei lá na sala, a sala cheia de alunos, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí eu olho pra todos e digo, pessoal, quem de vocês sabe operar isso aqui? Um monte de gente levantou a mão. Aí foi resolvido. Então essa questão, né, da gente poder realmente fazer essas leituras, essa escuta em nossa volta, porque a solução pode estar ali, né? Eu sempre tenho pensado assim, não sei se a expressão é essa, mas nós precisamos ter banco de cérebro e pensadores de todos os tipos, né? Porque eu até já falei aqui, né? Nós vamos precisar de todo mundo, inclusive dos insetos. A escuta, o que eles têm nos oferecer, porque nós não sabemos pra onde nós estamos indo. Bem, você falou muito do tempo, do tempo é uma coisa que me preocupa, essa questão do tempo, né? E, assim, nós estamos vivendo o momento das alterações climáticas, que são coisas que estão acontecendo aí, nós já estamos vivendo aí as nuvens de poeira, essas coisas todas, enfim. E nós não estamos também atentos às alterações psíquicas, né? O que essas alterações climáticas poderão provocar em nossas mentes, em nossa psique. Então, assim, pra gente tomar essas decisões rápidas, porque o tempo é rápido, ninguém pode estar no blá, 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 a gente tem que preparar as pessoas. A gente tem que investir no capital humano, né? Na questão humana, né? E eu não vejo, assim, não estou vendo como é que nós... Enfim, nós não estamos resolvendo nem a questão dessa questão climática que está vindo aí, as avalanches de coisa. E quando a gente se dá conta que nós estamos no meio da enxurrada também, e aí você falou a questão do robô, de repente a pessoa se transforma num robô, acho que nós já estamos nos transformando nisso, em alguma coisa que não é mais gente, eu não sei. Então, a pergunta é como lidar, como se antecipar ao que poderá estar vindo pra nós, pras administrações, essas alterações, né? Nós estamos perdendo o time, né? Diante de dar urgência das coisas, é tanta coisa que está acumulada, porque a gente está tudo debaixo do tapete, e às vezes a gente oculta aquele problema pra escolher um outro que é mais fácil, ou um outro que dá mais visibilidade à sua solução. E o problema permanece lá. E esses problemas vão acumular, vão estourar ao mesmo tempo. Então, como é que o gestor, o cara que vai gerenciar isso, deve, enfim, se posicionar diante de tudo isso? Eu não sei se eu consegui encaminhar meus questionamentos, mas a linha de reflexão, sim. Interessante, Valdo. Essa questão do tempo, ela é fantástica pra gente viver esse mundo, esse mundo real, tá certo? Esse mundo real, onde pessoas morrem, onde pessoas morrem nos hospitais ainda por gestão de tempo, onde pessoas morrem no trânsito por gestão de tempo. Entendeu? Então, a gente tem que estar muito atento a tudo. O mundo mudou, o mundo precisa mudar, o mundo mudou e nós precisamos disso, de espaços como esse. São esses espaços que a gente tem que fazer para as organizações, trazer para as organizações. É diálogo. É tão fácil, minha gente. é dialogar, é escutar o outro, é poder construir junto. Isso a gente faz com que a gente tenha tomado a decisão mais rápida. Então, a gente tem que, acima de tudo, velho, é ter a consciência plena de que, num sábado à noite, a gente está aqui com um papo reto, tá certo? Discutindo inovação, discutindo futuro, discutindo inteligência, discutindo cidades, tá certo? É isso que a gente tem que ver. Viu como mudou? Quanta gente aqui, eu tenho 54 anos, mas eu estou vendo gente aqui bem mais nova, bem mais nova do que eu e bem mais experiente do que eu também. Então, eu estou vendo aqui que a gente está construindo com esse tempo, tá certo? Algo muito saudável para todos nós, algo muito grande para todos nós, de todos os recantos do país. Olha que grandeza a gente tem. da gente poder, de você poder, Givaldo, conectar o país aqui, tá certo? Do norte, do sul, do leste, do oeste, do nordeste, do centro, do sul, do sudeste. Então, velho, isso é muito maravilhoso. Olha que oportunidade nós temos hoje, tá certo? No meu tempo, quando eu comecei a estudar, eu morava no interior, na cidade de Buqueirão, e vinha para a Campina de ônibus todo dia, e a gente tinha uma biblioteca. e hoje a gente tem um mundo dentro de uma rede, que a gente pode abrir aqui o Google, e a gente pode abrir o livro que a gente quiser, o conhecimento que a gente quiser. Então, as pessoas estão desperdiçando isso, essa oportunidade. É essa oportunidade que eu acho que as pessoas estão desperdiçando. Aí, do centro-oeste, a Valéria Cacazzi tá falando aqui. Então, o Brasil tá unido, assim, você conectou o Brasil hoje à noite. Você conectou aqui o Brasil, a inteligência do Brasil. Então, é isso que a gente não pode deixar pra lá. Tá certo? Esse é o novo modelo. Esse é o novo modelo da humanidade. É que a gente possa construir isso. Imagina isso há 20 anos, 30 anos atrás. Se a gente podia viver um momento rico desse numa noite de sábado. Não, cada um, nós podíamos estar aqui no barzinho. Nessa hora, tomando um e pronto. E eu também construindo alguma coisa no barzinho. Tá certo? Mas hoje nós estamos falando de inteligência, nós estamos falando do mundo real, do mundo que nós estamos vivendo. Então, isso é quando a gente vai pra aqueles nove itens, lá da liderança, é esse líder que tem que ter atenado com essas coisas também. Tá certo? É esse líder que vai poder chegar na sua organização de cabeça erguida. Vai poder chegar com motivação para os seus liderados. É esses liderados que estão aqui, colaboradores, que pode chegar com uma nova ideia, com uma nova inovação, com um novo propósito para a sua vida e para os seus. Então, é essa construção, velho, que faz a diferença hoje. Divaldo, nós estamos conectados aqui com o Brasil hoje à noite. Tá certo? E eu estou muito feliz com isso. Esse é um dos meus propósitos de vida. Estamos todos felizes, né? Com o seu brilhantismo aqui. Antônio Ramos, boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Fique à vontade aí. Oi, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite aos outros participantes aí. Obrigado pelo convite. Eu cheguei um pouco atrasado. Estão me ouvindo? Sim. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu ouvi palavras como mobilidade urbana, alta performance, liderança, enfim, escutei algumas ideias bastante positivas. E, Júnior, como essa parte da mobilidade urbana, Júnior, você trabalha na área e ela está muito relacionada à segurança pública e eu sou da área de segurança pública. Uma questão, Júnior, que eu percebo muito na rua de Campina Grande e aí é a questão da... você falou de infrações, de pessoal que... do pessoal que... que avança muito os sinais e eu percebo muito esse tipo de infração entre o pessoal que faz entrega, o iFood, esse pessoal, a renda deles depende do número de entregas, e eles acabam para ganhar um pouco mais, visto que a concorrência é grande e devem receber pouco, para ganhar um pouco mais, eles acabam não respeitando os sinais e muitas vezes causando acidentes. Eu mesmo já presenciei alguns acidentes. quando eu presencio e faço a abordagem eu procuro conscientizar, eu não trabalho nessa área do trânsito, mas eu... eu... não consigo presenciar esse tipo de infração e não tomar uma atitude. E aí o que eu queria perguntar ou sugerir é, primeiro, se é feito, se existe essa... se esse dado já foi levantado aí na... no órgão aí que você gerencia e se... e... talvez, talvez, Júnior, no meu entendimento não resolveria, mas já ajudaria muito uma política de conscientização, de educação, alguma coisa desse tipo. Porque, primeiro, antes da renda, da questão financeira, tem a vida e... é... ocorrem muitos acidentes por... eu não... a gente não pode culpar só os órgãos públicos, a gente tem responsabilidade também, nós também temos responsabilidade. E... apesar de ali serem pais de família querendo sobreviver, mas acabam cometendo algumas infrações. E aí, a sugestão que eu deixo pra você, vejo que tem pessoas de outras cidades também, isso é uma ideia que pode... pode... pode ser levado pra outros locais, uma política de conscientização direcionada a esse pessoal. É... porque são inúmeros casos de infrações e de acidentes causadas por eles. Ok. Ok, então, me permite me chamar Toninho, porque eu vi ele nascer, tá certo? Eu conheço ele, tá certo? Ele é um grande... trabalha na Polícia Militar da Paraíba, nos orgulha muito com o seu trabalho, tá certo? Toninho, nós temos aqui na STP, na Super Aente de Trânsito, o que foi que nós identificamos? Nós identificamos esse problema que na pandemia, em maio, junho, nós tivemos grandes acidentes aqui de trânsito, de avanço com esse pessoal. Foi o que a gente fez, a gente procurou juntar todo mundo para a gente dialogar, então pediu até a participação da Secretaria de Ciência e Tecnologia da cidade, Secretaria de Desenvolvimento e o SEBRAE, levamos todo mundo para uma reunião. Foi lá com esse representante desse pessoal do motociclismo que nós descobrimos esse scoring, que eles eram escravos do aplicativo internacional para cumprir meta. Então, isso foi uma coisa. Daí, nós criamos, nós tínhamos as estatísticas e as estatísticas muito gélidas, muito frio, eu não gosto de nada tão estatísticas, eu adoro estatísticas, agora eu gosto de leitura mais atual, o mundo mais real. Então, nós criamos o Núcleo de Estudo de Acidente de Trânsito no mês de maio. Nós criamos o Núcleo de Estudo de Acidente de Trânsito onde nós estudamos o acidente agora durante a semana. Nós estudamos de segunda a segunda e toda segunda-feira nós temos uma reunião às 16 horas onde nós passamos a limpo tudo o que aconteceu. e o que é que a gente faz com isso? A gente, de imediato, a gente notifica o órgão, a entidade. Por exemplo, vou dar um exemplo, a Companhia de Águas da Paraíba, ela fez uma abertura num guarda-reio de um canal aqui. O que é que aconteceu? O motoqueiro vinha, pensou que era aberta a via, passou e caiu dentro do canal e morreu. Noutra semana, outro acidente. quando a gente, depois do NEAT, do Núcleo de Estúdio de Acidente de Trânsito, nós identificamos um problema estrutural nosso. Então, nós estamos notificando agora e nós estamos também tendo o controle semanalmente do que acontece na cidade. E nós estamos, Antônio Ramos, procurando solucionar e a parte de educação de trânsito para esses motociclistas, nós temos aqui também a RAM, que é o nosso núcleo de motociclistas da superintendência, que hoje eles ministram o curso para todos, tanto para o público como para o privado. Até o exército está sendo treinado por nós. E todos os motociclistas, aproximadamente, um número de 680, esse ano eles já fizeram o curso de reciclagem conosco. Agora, o que mais chama a atenção nesse mundo do capital é que eles disseram que nós temos, nós somos escravos do aplicativo internacional por causa do escório. Júlio, primeiro dizer que essa sua atitude, esse seu trabalho aí, ele é reconhecido na cidade de Campina Grande, as pessoas reconhecem seu trabalho, elogiam. e relacionado ao que eu falei, eu acredito que, só para finalizar, uma política, um incentivo, uma especificação nessa questão de conscientizar e também punir. E também punir, eu acredito que são os dois, as duas atitudes que podem amenizar essa situação, porque isso salva vidas. Isso. Valeu, Toninho. Obrigado. Obrigado aí pela participação. Recebi aqui nossa amiga Roberta, boa noite, seja bem-vinda, fique à vontade. Está falando de onde, Roberta? eu acho que o Roberto está sem microfone. Pesta aí o microfone. Clica aí embaixo, Roberta. Eu tentei clicar aqui, não também estava funcionando, não. Clica aí embaixo, aí onde tem o microfone. Ainda não. Ainda não, Roberta. Enquanto a Roberta está se organizando, eu vou chamar o Julimar mais uma vez, viu, Roberta? Depois você volta aí. Valeu, Julimar. Vai lá. Bem, essa questão aí dos aplicativos é realmente muito séria, dos entregadores, é muito séria, que também tem muitos acidentes em Caxias. E são acidentes gravíssimos, porque eles andam em alta velocidade. Parece que o mundo vai se acabar se ele não chegar, na próxima entrega. É incrível, eles andam em altíssima velocidade. Eles passam pela gente como... E eu até já sugeri no programa de TV, de rádio que a gente tem aqui, que seja feito uma operação delivery, porque pela polícia, eu falo pela polícia, é blitz mesmo para poder parar eles no trânsito, porque o sinal fechado e ele simplesmente parece que o sinal não existe, o sinal do trânsito. é como você colocou aí, Carlos. Bem, Ejivaldo, eu acabei de ter uma ideia aqui, a gente pode ir revezando ao longo das próximas salas, próximos encontros, porque assim, eu vejo algumas experiências aqui na cidade que a gente podia compartilhar aqui na sala, algumas experiências administrativas da gestão pública, por exemplo, planificação. Aqui em Caxias tem um, Caxias está sendo um exemplo na planificação da saúde, na área da saúde. Isso fez reduzir, inclusive Coelho Neto é uma referência, faz parte da nossa região, Caxias atende, isso fez reduzir o índice de mortalidade infantil. Caxias era uma das cidades que mais morriam crianças no Brasil em 2017. Foi matéria no Fantástico, na Record, algo absurdo que ocorria aqui em Caxias, que era, tinha uma maternidade da morte aqui em Caxias. E é incrível como sem tecnologia e mudando processos de trabalho, eles conseguiram hoje reduzir para menos de duas casas decimais o número da mortalidade infantil por meio de um processo de trabalho chamado planificação. Eu acho que a gente podia chamar alguém para trabalhar esse assunto aqui, porque a Caxias há duas semanas recebeu o Ministério da Saúde, o Hospital Albert Einstein, a OPAS, que é ligada à ONU, para visitar essa experiência. E todo mundo sabe que aqui em Caxias não foi implantado grande tecnologia, mas mudou-se o processo de trabalho. É uma das experiências que eu acho que podia vir para a sala. Outra, Blitz Urbana, é uma coisa que está sendo implantada em Caxias, eu acho que podia vir também para a sala. Regularização fundiária, são coisas, são propostas de gestão pública isentas da politização que é típica, que a gente observa. Geralmente, a gente vê o vereador apontando o que quer que faça no lugar que ele bem entende. E essa ideia da regularização fundiária, ela vem para prestigiar as famílias mais carentes. Claro que as pessoas que não são tão carentes financeiramente, que tem mais de um imóvel, mas elas também ajudam quem tem mais de um imóvel a também se regularizar. E Caxias, ela tinha uma situação particular de que mais de 80% da cidade estava irregular do ponto de vista fundiário. E agora esse processo está acontecendo na cidade. Então, é outra experiência que eu acho que podia vir para cá. Eu quero perguntar aqui, mas antes só para citar como exemplo, tem uma coisa que foi implantada aqui em Caxias que é a humanização no atendimento. A prefeitura fez uma parceria com o SENAC Caxias e o SENAC está sendo pago para treinar os servidores públicos em todas as secretarias. trabalhar a humanização. Como receber? Como orientar? Como melhor? Eu acho que é uma outra questão que a gente podia abordar depois. Agora, a minha pergunta é sobre as cidades inteligentes. Eu vejo um fenômeno que está começando a acontecer no Brasil. E aí, eu cito a primeira experiência que pelo menos eu tive acesso que eu tive acesso que ela é popular. É claro que tem algo mais sofisticado acontecendo também, mas tem uma cidade que está sendo feita lá no Ceará chamada Smart City Laguna e uma no Rio Grande do Norte também, do mesmo grupo que é o grupo Planet, do italiano. Eles vão investir no Brasil pelo menos lá nessa cidade de 150 milhões de reais para poder trabalhar essa ideia de cidade inteligente. É uma cidade para 25 mil pessoas. E aí, eu queria saber como isso pode impactar na visão administrativa das cidades brasileiras e se isso pode mudar o conceito de gestão pública, uma vez que o coração da cidade é um aplicativo, um aplicativo tecnológico. Gilmar, fantástica sua abordagem aí. Inclusive, eu não sei nem se ela está na sala ou já entrou e Rosa, ela é uma construtora do Sebrae, ela disse que adora a cidade, viu, Caxias? Ela fez um trabalho aí pelo Sebrae, ela me falou coisas lindíssimas da cidade, com o trabalho que ela foi para uma região quilombola, eu acho que não tinha nada de quilombola, era uma coisa lindíssima que ela viu, com cultura, desde a gastronomia até a situação da vida das pessoas, ela é apaixonada por aí, eu acho, não sei se ela está lá na Cearense, a retada que é uma grande mulher, está certo? Ela faz um trabalho grandioso no Sebrae no Brasil, por todo o Brasil. Mas, depois de falar de cidade inteligente, está certo? É isso mesmo, a cidade inteligente não é só a cidade por um aplicativo, agora, quem tem que estar do outro lado do aplicativo ser ser humano, aquela conectividade que eu fiz de algoritmo com o ser humano, é aquele meu último slide, entendeu? A gente tem que estar preparado para que o ser humano não deixe de ser levado pelo algoritmo, está certo? E que ele pegue o algoritmo para aplicar soluções inteligentes para a cidade. Por exemplo, nós temos um número grandioso, um grandioso de cadastros aqui na, 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 dos idosos, falado por Mitzi, está certo? O número, o cadastro dos idosos. Então, nós temos que ser inteligentes para aproveitar esses dados e trabalhar políticas que venham beneficiar esse segmento, está certo? Nós temos que pegar os dados que nós temos e ser capaz de uma pessoa entrar num posto de saúde, ser atendido e já sair com o exame marcado e a data e hora dele fazer o exame. Isso é inteligência, isso é IoT, isso é falar máquina com máquina. A gente, é o de ainda está aí, a gente tem um problema aqui sério que era com relação aos monitores no terminal de integração. que é um terminal de integração onde as pessoas transportam o ônibus. Um cidadão foi lá e quebrou todos os monitores. Então, aqui nós temos, Mitzi, o aplicativo e o QR Code onde você estiver em Campina Grande, lê o QR Code na parada do ônibus, você vai abrir o aplicativo e você vai ter. O ônibus está chegando, a hora que o ônibus chega e a hora que o ônibus passa. Então, a partir do momento que você usa essa inteligência para levar para as pessoas informações e a gente diz ah não, porque as pessoas não vão usar o QR Code porque ninguém sabe usar o QR Code. Minha gente, é em torno de 6 mil acessos por dia. Tá certo? No terminal de integração. Então, as pessoas, depois do Pix, depois de você receber, votar e depois de fazer essas coisas, todo mundo está capaz de ter soluções. Entendeu? Então, são soluções inteligentes, elas podem se tornar inteligentes. Tá certo? Elas podem se tornar caos também, mas vai depender de quem? Desse ser humano que está fazendo a gestão desse processo como um todo. Nós precisamos, acima de tudo, de ter pessoas inteligentes por trás da inteligência. Ok, vamos chamar aqui a nossa amiga Roberta, ver se ela já conseguiu resolver aí a questão aí do microfone, do áudio. Boa noite, Roberta. Ainda não. Ainda não, Roberta. Roberta, desconecta o fone de ouvido e tem o microfone direto. Sair e entrar de novo na sala, pode ser um mau contato. Antônio Ramos quer fazer uma fala aí, de despedida, Antônio? Boa noite, Antônio, vai lá, diga lá, enquanto a Roberta organiza aí. O Antônio já saiu. A Roberta já saiu e já entrou novamente, mas não conseguiu resolver. É. Então, nós estamos aqui já 21 horas e 7 minutos, a Sexagéria na segunda edição de Bate-Papo, uma seleção de ideias, falando de cidade, falando do espaço, do tempo, falando de gente, posicionamento do líder, time de alta performance no mundo pós-moderno com o Carlos Dungas Júnior. Você me permite só uma observação? Cunhão, é mentira. Eu estava me lembrando aqui, ao Carlos, essa, o Julio Márcio citou aí uma questão que muita gente, muito município, muitos municípios brasileiros, principalmente nós aqui no Nordeste, e aqui no Maranhão, é muito comum essa história de um gestor não passar para o outro ou não dar continuidade naquilo que o outro já havia iniciado. Aqui na minha cidade, a gente trabalhou, eu trabalhei também no serviço público, Carlos, eu fui vereador, fui chefe de gabinete, secretário de meio ambiente, secretário de indústria de comércio, e, nas vezes todas, eu sofri muito, porque, inclusive, na primeira vez que eu era secretário de meio ambiente e chefe de gabinete. A gente fez o plano diretor discutindo com audiências públicas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, foi um trabalho danado para fazer, planejar o que a cidade ia viver nos próximos dez anos, e tinha dois projetos em andamento, dois projetos de suma importância para o desenvolvimento da cidade. era um projeto de captação e distribuição de água captada superficialmente do rio Parnaíba, porque a cidade ainda é abastecida por forças artesianas. E aí, um projeto, uma parceria feita com o Ministério da Saúde através da FUNASA, foi captado esse recurso e o projeto foi começado a andar. Então, foi feita licitação e tal, e uma grande empresa ganhou o certame e iniciou-se a obra. Com 80% da obra pronta, terminou o mandato do prefeito e ele não se reelegeu. E como a gente tinha esperança que qualquer um que ganhasse, esse projeto era a menina dos olhos de qualquer gestor aqui da nossa cidade. Eu conversava com o proprietário da empresa que estava executando a obra e ele preocupado, já que vocês perderam, e nós perdemos e continuamos fazendo a obra até o dia 31 de dezembro. Será que o novo prefeito vai continuar? Eu digo vai, nós estamos fazendo uma transição perfeita. Eu era presidente da comissão de transição. A nossa transição está sendo perfeita, maravilhosa, e estava mesmo. Parecia uma continuação de governo, mas infelizmente a obra não foi para frente. Simplesmente o prefeito sucessor disse para o dono da empresa se eu for terminar essa obra vão dizer que foi o anterior. E o dono da empresa argumentava que nada, os convidados para a inauguração serão os seus, a placa terá seu nome, afasta os foguetes, é você que vai fazer tudo isso, os convidados. E o outro projeto era um projeto de coleta e tratamento de esgoto sanitário, 100% das casas, 110 quilômetros de rede. Não tinha dinheiro do município nesse projeto, era um projeto financiado pelo Ministério da Integração Nacional através da Codevast e o prefeito não liberou mais que as ruas fossem abertas para a colocação de canos e tal. Esse projeto já tinha mais de 60% executado. Muito bem, o que eu quis dizer com esses dois projetos é que isso se repete em tantas cidades, tantos outros projetos, tantos outros planos de diretor e na hora que o outro vem ele gasta parte da sua energia para construir alguma coisa e gasta mais da metade da sua energia apagando as pegadas dos que estavam para trás. muita gente vai dizer nunca antes na história desse município. O que fazer? Uma tomada de conhecimento, de consciência, é só diálogo mesmo, sei lá, o que a gente deve fazer? Eu fico me indagando. O que a gente deve fazer para que essa prática não perdure mais? O Nelson, nós tivemos aqui, acho que Mitz pode até me lembrar, nós temos aqui uma obrigatoriedade na transição. Se você não fizer a transição de governo, o tribunal já pune, não é isso, Mitz? Eu estou... Você já entra com um ponto negativo, não é? O que sai... Exatamente. 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 Foi uma lei fantástica que é o Tribunal de Contas, eu acho que é o Tribunal de Contas que é o autor dessa lei, e ele fez isso, então isso ajudou muito, tá certo? Os municípios, tá certo? Porque o prefeito que não faz a transição quando sai e o que não faz entrando, eles já são punidos na entrada, tá certo? Então isso foi muito bom. Infelizmente, as pessoas só aprendem mais pela punição, né? Mas o que fazer? Eu digo, eu acredito muito na força do povo. Quando você dialoga com o povo e explica isso para o povo, porque ninguém é capaz mais de passar no município e ver uma obra inacabada e saber que aquele dinheiro foi dela, entendeu? Então quando você mostra ao povo que aquele dinheiro foi dela e que ele ficou lá com a obra inacabada, as pessoas vão se conscientizando. Eu tenho certeza, aqui na superintendência, a gente vê muito, não tem muita esperança nas pessoas com mais de 16 anos, tá certo? Mas as menores de 16 anos nós estamos conseguindo um resultado grandioso com a política de educação de trânsito que nós temos aqui na cidade, tá certo? Nós temos aqui o bem-vindo à escola, bom-dia na escola, nós temos aqui uma equipe grandiosa que está fazendo um trabalho e eu adoro quando eu paro um guri de 8 anos, 10 anos, um menino dá uma aula de trânsito, parece que o menino sabe o código de trânsito mais do que a gente daqui da superintendência. Eu acho isso fantástico. Então eu acredito que essa pedagogia a gente tem que começar, tá certo? Dialogar e debater com o povo. Sem aquela maneira radical do político tradicional, mas a gente mostrando o novo momento e não existe nada mais esplêndido do que a gente passou com a pandemia e a gente são mais de 60 mil pessoas mortas, tá certo? Então a gente tem que acordar para essa realidade, a gente contar para essa realidade, tá certo? e eu acho que quando a gente dialoga com o povo de maneira consciente, aberta, transparente, as pessoas vão começar e já começaram, tá certo? A entender que o mundo mudou, que a história é outra, que o papo é reto, que a gente tem que agir certo. Ok, Roberta? E aí, Roberta? Boa noite. Boa noite. E agora? Agora sim. Ah, que bom. Primeiramente, eu quero dizer que eu gostei muito da sala, não conheci esse projeto, foi convite, que eu vi nas redes sociais de Carlos Dunga, acompanho o trabalho dele, tive a oportunidade de ser staff em um treinamento dele, muito bom, inclusive, de liderança. Primeiramente, eu quero contribuir e trazer, assim, duas perguntinhas para a Dunga. Com relação, eu gostei muito, né, desse conceito do líder, do verdadeiro líder, né, hoje em dia, que na realidade é a gente manter essa horizontalidade, né, na conversa, e assim, eu gosto de estudar muito a questão do ego, certo? E assim, a gente tem quatro deformadores de ego, que é inferioridade, superioridade, preguiça e acomodação. Então, assim, essa questão do diálogo, eu vejo muito em culturas da empresa e isso, essa questão de se posicionar, né, dentro, o funcionário se posicionar na empresa, acaba que muitos, pela própria cultura da empresa, pela própria, como você estuda, essas questões culturais e comportamentais de crença e formação de cada pessoa, muitos não se sentem, digamos, merecedores de falar diretamente nessa horizontalidade, né, e acabam se sentindo inferiores e não tendo essa comunicação direta com os líderes. Então, assim, muito rico isso aqui, essa explanação desse conhecimento, eu tenho uma fala que eu levo comigo, que é assim, conhecimento liberta e autoconhecimento nos leva a alçar voos mais altos, que nada mais mas é aquilo que você traz para as empresas, né, de cada um entender o seu perfil comportamental e estar no seu canto ideal, né, de acordo com cada perfil, tem pessoas que acabam se perdendo, não contribuindo de forma potencial, digamos assim, porque, de fato, não tem oportunidade ou está colocado no local que, na realidade, não deveria, né, porque tem pessoas analistas, planejadoras, comunicadores, então, cada pessoa no seu local, se complementando as empresas, seja pública ou privada, elas crescem, então, assim, outra coisa que eu queria, sim, primeiro, a pergunta é se você já teve um desafio com relação a culturas de empresas, tanto privada quanto do setor público e posicionamento de líderes com essa cabeça assim, um pouco mais fechada, de se sentir superiores e não querer escutar o colaborador, digamos, com essa linguagem mais empática. e a segunda questão é com relação aos desafios internos, né, a gente sabe que, na realidade, os colaboradores acabam que, às vezes, não produzindo muito, porque, por exemplo, levando para mim especialidade, né, eu estudo muito essa questão financeira, que leva muito para a questão de ansiedade, estresse, isso reflete no trabalho. Eu queria saber de ti, quer dizer, primeiro, eu quero parabenizar desse resgate do propósito da causa do trabalho, porque, se você tem uma causa muito forte e um propósito a seguir entendendo a visão holística da empresa e do seu crescimento dentro, você acaba melhorando em outros aspectos, né, emocional, financeiro, então, assim, e muitas vezes as pessoas estão com problemas em outras áreas, né, como ansiedade, estresse nas finanças, porque acaba descontando o estresse do trabalho no, porque a gente sabe que financeiro é emocional, aquilo que é na minha especialidade e acaba que a gente gastando mais ou lidando melhor com dinheiro por conta de questões reflexo emocional, então, queria saber de ti se você já teve alguma experiência nesse sentido de ver que os colaboradores tinham alguns outros desafios mais internos, né, e como que foi isso, né, trazendo, resgatando essa questão da causa, do propósito, para que eles tivessem um desenvolvimento mais focado, produtivo no trabalho, e como que foi para vocês? Ok, Roberto, prazer grande, tá certo, pela Kiko, nessa sala, você é uma pessoa que você sabe da admiração que eu tenho por você, grande profissional que você é, grande metora, tá certo, eu fico muito feliz por você estar aqui. Bem, respondendo a primeira pergunta com relação a se eu já enfrentei o desafio com o líder, sim, vários desafios com o líder, quando eu chego, você sabe que eu primeiro faço uma avaliação do líder, e hoje, uma coisa fantástica, Givaldo, que nós temos na nossa discussão são ferramentas, são ferramentas tecnológicas para avaliação de perfis, tá certo? Então, hoje, nós temos várias ferramentas que nós aplicamos e eles já nos ajudam muito para que eu interprete, tá certo? Para que eu interprete e eu possa analisar, tá certo? Com mais precisão aquilo ali que a gente encontra, tá certo? Então, você encontra aquele modelo do líder, do líder-chefe, do chefe que não é líder, você encontra aquele modelo, um desafio grande é a empresa familiar ainda, na empresa privada, tá certo? A empresa familiar é um grande desafio para a gente, tá certo? Trabalhar, tá certo? Na empresa pública, você encontra a questão do ego, tá certo? Mas eu aprendi uma sigla maravilhosa, assim, sabe? Nesses treinamentos que eu fui, que é o TBC. Alguém já conhece? Tire a cinto da cadeira e vá agir. Então, quando eu encontro esses impercalços na minha frente, eu aplico o TBC, aí, TBC, TBC, tira a blusa da cadeira e vai agir. Então, a gente tem que analisar isso, mas a gente não pode. Primeiro, se eu tô praticando uma consultoria e eu vejo que não vai dar um resultado, que as pessoas têm a mania de consultar, de culpar aquele, o líder, que vai aplicar um curso, e diz, ah, não deu resultado nada na minha empresa, antes dele dizer isso, eu já abadonei ele. E não dá resultado porque você não merece, você não quer prosseguir, você tem esse perfil e esse perfil não me completa. a gente encontra, tá certo? A resistência, tá certo? Aí não, aí a gente trabalha de uma maneira também bem mais eficiente, com ferramentas próprias também, tá certo? A gente identifica os pontos de crise, a gente identifica os pontos negativos através dos perfis, a gente elabora o projeto, a gente chama a pessoa e mostra a realidade do perfil, vê o ponto de melhoria dela, vê o que ela tem, pode melhorar, vê a potencialidade dela que ela tem, às vezes ela não tá querendo saber que tem aquilo e a gente tenta incentivar as pessoas. Quis, quis, não quis, né, tá, quis? Eu faço aquela velha pergunta, pede pra sair porque você tá atrapalhando. Então, e às vezes no pede pra sair que você tá atrapalhando, as pessoas se deslocam pra outro setor e elas vão dar o seu melhor, elas são 100% eficiência, elas estavam acomodadas e elas precisavam só daquele tapinha nas costas e do TBC, tira a bunda da cadeira e vai agir. Gratidão. Aprendeu aí a sigla, né, Roberta? Sim. Luiz, Luiz. Quando eu fui emprestada ao governo do Estado, que eu mudei de lado, né, eu saí de fiscalizar para poder fazer as coisas lá. Então, a minha cabeça já é sistêmica. Eu já tenho pensamento transdisciplinar, e isso eu faço há muito tempo. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer foi verificar como era o fluxo das pessoas, né, como era o fluxo das pessoas. E eu fui como assessora do secretário de Planejamento e Gestão, que é uma cabeça, né, ele não tá mais no governo, né, foi pra Rio Grande do Norte e continuou como professor da universidade, que é o doutor Gustavo Nogueira, que eu acho, sou fã de carteirinha dele, né, inclusive nós conseguimos fechar todo o PAC, inclusive o PAC que ia ser rejeitado, a gente conseguiu resgatar. Eu trabalhei os pedidos, os pleitos anteriores pra adequar o que precisava e fazer os novos, né. Então, somando isso, dava sete bilhões, né, fora administrar os outros que já estavam em andamento. Agora, a grande dificuldade que eu encontrei, eu não vou dizer nem que seria ego, não, sabe, mas é aquela rixazinha que existe, que é a trava, né, é a trava. Então, existiam dois setores dentro, dois grandes setores dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, que era a execução orçamentária e o planejamento orçamentário. Então, eu percebi que esses dois setores não se falavam. e eu cheguei pra doutor Gustavo e disse, doutor Gustavo, como é que a gente vai fazer fluir se eles não, 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 não se falam, não existe uma interface entre os dois. Aí, eu cheguei pra ele e fiz, o senhor me permite que eu funcione como elemento mágico de transformação? Ele só fazia isso, sabe? Faça o que você quiser. Então, eu fiz com que os dois setores, eles se falassem, as duas diretorias se falassem, ou seja, trocassem as figurinhas, que eles se encaixassem, abraçassem as mãos, né? Então, isso fez com que a coisa fluísse, né? Então, eu era o elemento agregador, eu era o catalisador das histórias lá, né? Porque eu precisava que eles funcionassem bem. Como é que eu ia ajudá-los a fazer um novo plano plurianual, fazer um novo orçamento, se eles não se falavam direito, né? Então, as duas coisas tinham que andar juntas, sabe? Eu não acredito nessa história de máquina que engrena, Eu acredito que são sistemas que precisam estar entrelaçados, funcionando bem juntos, né? E as pessoas precisam de ter respeito e admiração umas pelas outras, sabe? Porque todo mundo tem muitas potencialidades e elas precisam ser aproveitadas, elas precisam ser, como é que eu posso dizer? Eles precisam ser elementos químicos, né? Que vão cedendo e vão recebendo. É uma troca. É uma troca para que haja fluidez, para que a coisa ande, né? Eu sei que eu não saí odiada de lá, eu saí amada por todos os setores, né? E ninguém queria que eu saísse. E eu tive que voltar porque o meu lugar era no tribunal, não era fora, né? Então, eu precisei de voltar. Assim mesmo, tinha uma briga muito grande porque o sindicato não queria que eu ficasse lá, né? O sindicato dos auditores não queria que eu ficasse lá. A diretoria de auditoria também não queria que eu ficasse lá. Então, você vê todos esses âmbitos aí que eles se chocam, né? Os interesses se chocam. Aí, eles diziam, como é que a gente vai abrir mão de uma mão de obra boa porque ela está lá do outro lado, trabalhando para o outro lado, né? Então, eles não entendem que é um conjunto, né? É um conjunto, tem que ter uma troca. Se não houver isso, a coisa não flui. Mas foi para o bem do Estado, né? O Estado caminhou bem nesse período, né? Teve um avanço. E isso é muito bom. Eu não digo nem que é de ego, né? Mas é uma história de setor batendo com o outro, achando que, né? Mas não anda só. Só anda em conjunto. Isso aí tem que ser uma coisa que a gente tem que botar na cabeça, né? Ô, Givaldo, eu acho que a gente já está acabando, né? Eu acho que a gente já passou até de hora aí. Mas a gente não podia finalizar com um depoimento de liderança tão grande. Entendeu? Esse é o posicionamento de um líder. Tá certo? Essa é a fundamentação maior de ser líder. Tá certo? Eu identifiquei o problema. Tu já é mais no orçamento e planejamento sem se falar. Eu tinha nas minhas mãos a Ju e o Xaraf que era para estar conectada e elas por ego, por isso, por aquilo ou outro, por vários problemas, mas eles precisavam de um líder. Tá certo? Que entendesse para atender o problema. Tá certo? Então a gente não podia fechar, Amitzi. Parabéns. Muito obrigado. Tá certo? Você fechou aí com o case maior de hoje. Tá certo? No verdadeiro posicionamento de um líder de alta performance. eu identificar o problema, eu entender o problema e programar o atendimento dele. Então quando você fecha e você faz o sucesso, você vai ter autoridade. Tá certo? Parabéns. Eu acho que a gente não podia ter encerrado melhor o momento. Tá certo? Com esse posicionamento de um líder de alta performance. Parabéns. São 9 horas e 29 minutos. estamos chegando já ao tempo estipulado. Eu vou pedir para o meu amigo Tarcísio Martins que faça as considerações finais e os agradecimentos a Carlos e os demais colegas aqui na sala. E já, Carlos, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho aí no órgão que você trabalha, mas também no seu trabalho que você está desenvolvendo na formação de pessoas, de liderança. Parabéns. e fico muito feliz de termos na noite de hoje essa palestra, né? Com esse nível, né? Que você nos trouxe para nós, nessas reflexões, né? Então, muito obrigado e parabéns. Então, Tarcísio Martins? Pois é. Para mim, não foi surpresa a plateia atenta até agora. Segurar aqui. Tarcísio, o Marcelo, aliás, ele quer... Pois não, pois não, Marcelo. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, não vai ser que eu vou alongar mais aqui que a gente já chegou bastante o tempo, né? Eu sou aqui de Macaé, do Rio de Janeiro. a gente mandou um ofício lá para a STTP, né? O Carlos Dunga, o superintendente lá. E nós estaremos lá no dia 8 e dia 9 fazendo, trocando uma experiência. Aí eu passei a seguir o Carlos, né? Também a STTP. STTP e... Aí vi lá, né? Que ia ter esse encontro e tal. Eu não estou nem em trajes aqui, estou bem relaxado aqui na minha casa. Mas eu falei, ih, vou escutar lá. Entrei um pouco atrasado, mas foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que essa visita vai ser muito valiosa para nós. Nossa cidade aqui tem uns 250 mil habitantes. Lá foi uma cidade média que os colegas do transporte fizeram a pesquisa e perceberam que lá podem ter muitas políticas públicas lá que podem servir de parâmetros para nós. Então é só isso. Agradecer, mandar um abraço e o abraço pessoalmente eu dou aí no dia 8. Estou lhe esperando, amigo. Então é um prazer nosso. Valeu. Um abraço. Prazer. Então, como eu tinha falado, quando eu fiz o convite à Dunga e ele de pronto aceitou, eu tinha mais ou menos a ideia de que a sala hoje seria bem intensa, diversa e agora minha surpresa é da representatividade a nível de Brasil, Dunga, porque nós tínhamos gente aqui acho que de quase todos os estados. É muito bom. Só reforçar para todos os colegas que nós estamos trabalhando num projeto, Dunga, de trazer do virtual para o real no mais tardar, em julho do próximo ano, no encontro nacional dos grandes palestrantes que por aqui transitaram. é uma troca de experiência, como eu lhe falei. Aqui é aquela história do banquinho em frente de casa, com a diferença dos quilômetros de distância que nós estamos. mas cada um puxa seu banquinho aqui, se aconchega e nesse bate-papo informal a gente troca experiência, conhecimento e engrandece claro o cabedal de cada um aqui na noite, principalmente numa palestra tão brilhante quanto a essa tua. Eu sou até suspeito de falar nesse momento porque nós tivemos uma convivência muito boa a receptividade que eu tive em Campina Grande ao meu trabalho nesse órgão que você dirige. Por sinal, é uma parceria que, por mais que alguns queiram que nós estejamos distante agora, em secretaria diferente, mas não vamos nunca cortar o cordão umbilical aqui e muito bom estar nessa noite aqui, como eu vi, com os vários participantes aqui da STTP. à noite. Eu sou todo gratidão a você aceitar isso daí e Givaldo, desde já, anote que vai ser um dos principais palestrantes do nosso encontro nacional presencial em João Pessoa, viu? Você tem que estar convidado para depois para a gente fazer a comemoração na beira da praia lá com o violão e fazendo essas coisas aí, né? E aqui é bom de repente, viu, meu amigo? Portanto, gente, eu acho que a gente teve uma noite magnífica aí, espero que todos tenham um final de semana, como nós vamos ter aqui. Eu só queria me despedir, viu? Ok, mas você fica com a palavra final. Então, Nelson, Julimar, todos que Mir, Janusa, Nádia, Lorinaldo, não sei se está na sala, os que já são comuns e os que estão estreando hoje, que não deixem de participar também nas próximas edições do Sala Gestão de Ideias, certo? Eu vou só dar um espaçozinho para a Nádia aqui e em seguida não encerra tudo. Nádia, Nádia. É rapidinho, eu peço desculpas da minha não participação hoje, mas é que seria tão longo, deixa eu lhe dizer, eu sou arquiteta, urbanista, ambientalista e sou do Rio de Janeiro, já passei por João Pessoa com o patrimônio histórico, mas hoje eu moro em Cabo Frio, Tamoios, Rio de Janeiro, onde eu tenho e tive uma decepção imensa em relação à prefeitura, aos prefeitos que insistem em ser os mesmos e insistem numa política jurássica e que eu vim com um propósito que não deu certo e não tem nada a ver com o que você colocou aqui agora. por isso é que eu não me pronunciei, deixei para o finalzinho para lhe dizer parabéns, insista, não desista e não escorregue no que algo. Tá bom? Parabéns, parabéns para vocês todos, boa noite e eu espero muito, né, Givaldo, que a gente fale sobre o clima, sobre as mudanças climáticas, que eu acho isso extremamente urgente para o mundo inteiro e para todas as cidades do nosso país. Nós vamos viver uma época muito diferente de tudo que a gente viveu até agora e a gente precisa se preparar para isso, principalmente as prefeituras. Tá bom? Só isso. Boa noite para vocês. Muito obrigada. A palavra é sua, Dunga, para a gente encerrar com chave de ouro. Bem, minha gente, obrigado, Nádia. Obrigado, Nádia. É um prazer. Eu também já vivi experiências que me quiseram, mas eu sou osso do de Ruevo. Aqui no Nordeste se diz assim. Obrigado a todos. A palavra é só gratidão, tá certo? A todos. A você, Tassísio, muito obrigado. Mas tem uma amiga aí que está aí dentro, que ela me mandou aqui no privado uma frase de Dom Helder que diz Feliz de quem entende que é preciso mudar para mudar muito para ser sempre o mesmo. Tá certo? Mudar muito para ser sempre o mesmo na dignidade, na coragem, na luta, na nordestinidade, na paraibanidade. Tá certo? E acima de tudo no ser humano perfeito. Tá certo? Que Deus nos fez. precisamos lutar. Nós não podemos desistir. Eu não vou desistir nunca, Nádia. Eu não vou desistir porque eu acredito no que eu amo. Eu acredito na minha vida, no meu legado, na minha história. E a minha história, ela só está só começando. Se eu demorei 45, 54 para contar a minha história, é porque era agora que era para eu contar. Tá certo? e tê-los numa sala, comigo, numa noite de sábado, queria dizer a vocês uma das noites mais importantes da minha vida. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e que sigamos em frente. Muito obrigado. Abraço, boa noite a todos, convidado todos para o próximo sábado, né? Boa noite. A Carla, diga lá, Carla. Nádia, você estava linda no seu programa, Nádia. Muito obrigada. Eu vou fazer uma parceria lá com a Nádia, lá no programa, lá e tal. Você não está sabendo do segredo. Vai, com certeza. Todos vocês. Carlos, o programa chama-se Transforme Ação. Vamos transformar com as nossas atitudes. Ok. Eu já fiz dez participações com ela, viu? Olha, e o próximo, o próximo eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo o próximo, já comecei. É surpresa. Esse próximo aí vai ser com o irmão Ivo, eu estou sabendo aí quem vai me mostrar. Não, 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 não. A entrada, a entrada do Caetano Veloso. Ah, que maravilha. Ótimo. Parabéns. Com Anjos Tronchos. Eu já recebi o spoiler, viu? Já recebi o spoiler. Olha, Mirti, estou esperando o seu vídeo, viu? E depois eu vou convidá-los, cada um para fazer a sua participação. Divaldo, já que a gente está no caráter informal, a Carla pediu aí.